Fala pessoal, tudo bem? Márcio Botinhão, aquela olhada rapidinha, IBOV, índice, dólar, Petro, se vocês quiserem ver mais alguma coisa, depois vocês pedem que a gente vai dando uma olhada, mas principalmente esses daqui. Mensal, semanal, diário e 60. Então a Petro, aproveitando que ela tá na tela, Petro, e vamos ser bem rápido nesse aqui. Você vê que tem uma subidona no mensal, né? Não dá pra, eu sei que eu já falei isso ontem também, mas não dá pra olhar isso aqui e dizer, ó, tá caindo tudo, tá feio. Não tá, né? Deixa eu só puxar aqui, aí, tava faltando uns, aqui, uns candles aqui. Então, olha, nós estamos há um tempão lateralizado, ok? Aliás, falamos isso, né, o Becker, grande abraço, Edu Becker, falamos isso hoje de manhã, né? Topos e folhas ascendentes, o Edu Becker espera a subida. Graficamente, não vejo, só vejo aqui uma lateralização, parece que não tem pra cá, ela perdeu o âmpito da subida. Mas não tem nada mostrando que é daqui, né, gente? Tá? Já pra gráfico semanal, e bacana que o Edu Becker gosta pra caramba, é um cara excepcional, profissional monstruoso. E bacana quando as ideias minhas, né, de um amador, batem com a de um profissional, isso é muito legal. Então, o que a gente estava falando, né, é isso aqui, ó. Não vou nem contar essa subidinha, pra você ver que tá dentro do canal, né? Pra gráfico semanal, o ponto importante realmente, os 34, olha, o Becker só, ele contou um pavio, eu não sei onde que eu vi, o pavio é sombra do candle, né, paviozinho aqui abaixo. Mas aqui no meu, acho que a região dos 34 é uma região importante. Então, você vê a lateralização, se perder, acho que a gente, no gráfico semanal, que é um gráfico forte, nem tô falando de diário, hein, que de repente, quem sabe, não sei se isso acontece ou não, mas ele poderia voltar até a região das médias, que seria completamente normal. Depois de uma puxada dessa, uma descida, e temos aqui os topos aqui, ó, e até descer um pouco mais, seria completamente normal se isso viesse a acontecer, tá? Não tem sinais ainda, pra longo prazo, mensal e semanal, mas a Petro só fica de olho. E o que eu falei pro Eduardo Becker é que eu confio bastante no governo atual, por isso que eu acho que vai trair, tá? Essa foi o meu comentário, a minha brincadeira de hoje com o Eduardo Becker, né? Ele falou, Eduardo, eu acho que cai porque é bagunça, bagunça. Eu já assisti esse filme, e vocês viram também hoje o que saiu, né? Bom, eu nem vou comentar, que isso é tanta coisa ruim. Pra gráfico, vamos puxar isso aqui um pouquinho pra cá. Pra gráfico diário, lapisinho, ela... Não vou contar esse topinho, vocês saem contar, que assim, né? Mas, não sei, acho que... Eu não gosto de contar qualquer coisa, eu sei que eu já falei pra vocês. Pra mim, é praticamente uma descida só. Subiu e desceu. Eu também vou botar aqui uma subidinha. Pra mim, esta região que ela tá perdendo aqui... Caso venha a perder, tá na briga, na região de suporte. Mas se venha a perder, confirma uma tendência de baixa no gráfico diário. Temos, então, essa região de suporte, que eu falei pra vocês ontem, e uma outra aqui pra baixo, né? Vai até os 34,50? Não sei. Só ficar de olho aí, que no diário tá caindo, e no 60 caiu e lateralizou no fundo. Falamos disso ontem. Então, pra curto prazo, enquanto eu não ver pelo menos o 60 rompendo aqui, fazendo topos e fundos ascendentes, eu vou ficar na visão dela de queda, tá? Hoje ela caiu, tá caindo aí 0,44. E você vê a lateralizaçãozinha. Pra curto prazo, ela segue... Em tendência de baixa, ou viés de baixa, se você quiser falar que isso aqui não é uma tendência, é uma lateralização, mas lateralizou no fundo. Pra semanal, lateralizou. Então, me acende um alerta, porque eu vi muito analista profissional dizendo que ela ia e não ia parar mais. Eu até falei, pô, ninguém tem o domínio do futuro. E o analista profissional falou que eu vou dar risada de quem vê de Petro, ou quem achar que Petro não sobe, como se ele tivesse bola de cristal que ninguém tem, né? O que a gente percebe é que, na realidade, parou de subir. Deu uma estancada. Não tô vendo o fim do mundo, vai cair a Petro, não. Mas parou a subida, né? Isso tá claro. Vamos falar da Vale. A Vale, na região de lateralização ainda, no semanal, lateralização também, bem legais as regiões de resistência e suporte, no 64,70 e no 55,55. Então, você vê lateralização aqui. Longo prazo, a Vale continua lateralizada. No gráfico diário, nós marcamos ontem, vou aproveitar o desenho aqui, topos e fundos ascendentes. Segurou na região que a gente falou que podia ser um suporte aqui, né? Médias com antigos topos. E no 60, o que é isso aqui? Olha, Boteão, tá rompendo os topos. Olha, Boteão, mas rompeu os fundos. Traçar mais ou menos isso aqui? Olha, Boteão, topos maiores e fundos menores. Cone, corneta, alargamento. No diário, o ruim é você fazer um swing trade, né? E amanhã, você não sabe se o petróleo vai abrir, ela abre aqui, aqui, aqui e aqui. Você não sabe onde ela vai. É ruim. Mas, por enquanto, mesmo o diário tendo assim, tendência de alta, mas você vê que zona que é isso aqui, né? Eu ficaria fora da Vale. Eu preciso de uma tendência para pensar em fazer alguma coisa. Então, Vale. Estou fora, lateralizado. Você vê mensalmente aqui, ó. Tanto essa lateralização quanto essa, ó. Feio, feio. Feio, complicado, né? Ah, Boteão, mas eu acho que vai subir, eu acho que vai descer. Graficamente, o diário tem tendência de alta, só. E, ó, lembrando aqui, então, Vale e Petro, que são os que a gente gosta de olhar, os ativos que a gente gosta de olhar aqui. A Petro perdeu força no semanal e está caindo no diário. Uma pena. Vamos dar uma olhada no dólar? Hoje nós fizemos o caminho oposto aqui, né? O dólar no mensal faz tempo... Cadê? Vou poder pegar aqui, desde 2019, que ele tem um canal aqui de baixa. Aqui, ó, 2019, finalzinho de 2019. Aqui, aqui, entra 2020. Finalzinho de 2019, ela estava em queda, o dólar estava em queda. E aí, ele rompeu a linha de tendência de baixa, a LTB. Foi rompida. Cadê? 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 Deixa eu tirar um negocinho aqui. Aplicar somente no layout selecionado. Senão, ele risca em todos. Aí, no 60, no semanal, tendência de alta também. Aqui nós temos a região de resistência. Vou aumentar um pouquinho, para vocês verem melhor isso daqui. Está melhorzinho? Vamos puxar um pouquinho para cá também. Então, olha. Chorou um pouquinho para romper aqui, tinha lateralizado. Voltou as médias, rompeu. Voltou as médias, subiu. Tendência de alta. Então, nós temos, no mensal, um ganho de força. Eu acho que falta aquilo para fazer isso aqui, né? Topos de fundos ascendentes. Eu acho que merecia uma voltinha. Eu acho que está esticado. Então, eu vou ficar olhando. Se o semanal perde, se pelo menos o diário perde, tá? Para a gente achar que ele faz isso aqui. Mas, ganhou força. Dólar vem ganhando força. Vocês estão cientes aí que o dólar está passando os R$6,00 no paralelo, R$5,70 e alguma coisa, no oficial, nos nossos gráficos, né? Região de resistência está rompendo. Tem um candlezinho aí. Só que ela está bem esticada. Ainda tem gente achando que vem aqui para baixo. Eu não duvido. Eu entendo a lateralização. Se você acha que vem aqui para baixo. Se fosse para achar que vem aqui para baixo, eu queria que o R$60,00, que saiu da lateralização para cima, eu queria que o R$60,00 fizesse topos e fundos descendentes para pensar em uma venda. Eu não vejo isso ainda, tá? Então, saiu da lateralização. O que eu comentei hoje, e é legal que o Becker também falou, poxa, mesmo não tinha reparado, né? É que ele está bem esticado aqui. Eu gostaria que voltasse para antigos topos com região de médias. A gente falou hoje de manhã e o dólar parece que fez uns candlezinhos um pouco mais na descida. Vamos ver se ele consegue. Fechou no 0,02, praticamente 0,0. Vamos ver se ele consegue chegar até aqui embaixo, mas ele continua em tendência de alta. Mesmo se ele voltar, não sei se volta, a tendência continua sendo de alta para o gráfico de 60, tá? E o diário aqui, para mim, eu continuo achando lateralização, tá? Compeu levemente aqui o topinho anterior. Não vejo. Então, resumindo, o dólar ganhou força no longo prazo, mas no curto prazo, eu sei que teve essa puxada aqui, ele segue lateralizado para o diário. Se você achar que ele vai cair aqui, que ele vai descer, eu gostaria que o 60 fizesse topos de fundos descendentes, tá? Comprar agora na região de resistência e esticado, tanto no diário quanto no 60, você tem aqui esticado. Para mim, eu, amador, não dá para comprar dólar. Ele precisa cair um pouquinho. Pelo menos o 60 aqui, para eu pensar em compra pelo gráfico de 60, ou que ele faça topos de fundos descendentes e eu achar que pode vir aqui para baixo. Então, o 60, para mim, vai ser o meu balizador. Vamos falar do IBOV? Vamos falar direto do índice, vai? O IBOV está... Risquei tudo ontem, né? O IBOV está um negócio complicado, que eu expliquei uma tendência de alta, tendência de alta. Aqui está a tendência de baixa. Então, nós explicamos. Vamos para o índice aqui, a gente mata. O índice, não vamos olhar o mensal e o semanal, que está lateralizado aqui o semanal. Por quê? Porque ele tem a cada dois meses o seu... As suas configuras, as suas... Como é que chama, cara? Troca de contrato... Ah, tem o branco. Tudo bem. Então, você sabe que troca o contrato, ele tem os ajustes, mas tem o nome mais bonitinho do que ajuste. Lateralizado, no gráfico diário, segue na tendência de baixa. Nós comentamos disso ontem. Então, só voltou até a região das médias. No 60, você tem... Topos e fundos ascendentes. Vou ter alguém que vai ganhar. É o 60 que tem topos e fundos ascendentes. Então, ele continua a sua subida e está em um ponto interessante. Porque, para mim, né? Eu gosto de antigos topos com médias. Ou ele vai seguir o diário. Também eu gostaria que o 60 resolvesse. Então, se o 60 virar para a tendência de baixa, ele tentar subir e virar para a tendência de baixa, aí fica legal que fica igual do diário, ficam os dois na mesma tendência. Se ele continuar em tendência de alta, me complica a vida, né? Eu tenho que... Por quê? Porque eu vou ficar em tendência de baixa, não tendência de alta. Me incomoda essa... Tenho que entrar com mais cuidado. E o pior é que hoje estava também o 15 e o 5 também. Estava complicado. Você vê que a lateralização aqui me complicou o dia hoje. Porque não dava. Eu quero uma tendência. Eu preciso de tendência. Para eu achar onde eu quero entrar, onde eu vou calcular meu stop, eu preciso de tendência. E aqui, você vê, estão opostos. Se você quiser esperar, ou se não, você fala, não, eu vou pelo 60. E eu acho que ele vai subir. Ah, não. Eu vou pelo diário, que eu acho que ele vai continuar a descer. Você tem situações opostas. Boa sorte aí. Se você vai entrar pelo 60 comprado ou pelo diário vendido. Eu vou esperar ter a mesma tendência. Isso para um swing trade um pouco mais curto, né? Para day trade, me atrapalhou o dia hoje. Eu estava esperando umas 15 ou 5 se resolver, a gente ficar obrigando. Obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima. Até mais, gente.